A Jovem Pan participa hoje de um evento de comunicação onde será homenageada pela Associação de Profissionais de Propaganda. Misael Mainete, de volta ao vivo, com informações sobre isso para nós. Misael. Oi, Lívia. Estou rodando pela cidade. Agora a gente está aqui na ESPM em São Paulo, na faculdade, justamente para falar desse evento tão grandioso da publicidade, mais uma edição do Fast Tap. A gente está na 34ª edição e, como você disse, a Jovem Pan marca presença às 2 horas da tarde. Tem uma palestra com a Marcela Marque, que é diretora comercial da Jovem Pan. Está cheio de gente aqui. Já encontrei Maria Cândida. Também está tendo palestra do Marcelo Taz. Nomes da comunicação não faltam. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, a gente vai falar aqui ao vivo com o Renato Pereira, perdão, com o Silvio Soledá, que é presidente da APP, que é a Associação de Profissionais de Propaganda. Muita gente está lotada. Bom dia para você. Como é que está o evento, a programação, o tema desse ano? Bom, obrigado, Lívia, pela oportunidade. É sempre bom falar um pouquinho do que nós estamos falando. O Fast Tap é uma das atividades da APP. A APP tem 87 anos. E, desses 87 anos, a gente está realizando pela 34ª vez, como você bem disse, o Fast Tap. Uma das missões da APP é aproximar a academia do mercado profissional. E o Fast Tap cumpre essa missão, que é justamente trazer esse ambiente acadêmico. Nós estamos realizando o evento em duas universidades simultâneas, SPM e a Belas Artes, aqui na Vila Mariana, que fica uma universidade na frente da outra. As ruas estão fechadas justamente por uma questão de segurança. São cinco auditórios, quatro salas de oficinas e mais de 70 palestrantes nesse sábado do evento que vai das 9 às 19 horas. Então, essa missão de aproximar a academia, o movimento estudantil, acadêmico, professores, estudantes com o mercado profissional, é uma forma da gente cumprir essa missão. Tudo junto e misturado, tem aqui vários comunicadores, vários ramos, vários temas, né? Vários temas, Misael, porque a nossa atividade é uma atividade fragmentada. A atividade publicidade não é mais só publicidade. Nós temos jornalismo, temos RP, nós temos tecnologia, nós temos design, cinema, rádio e TV. Então, tudo isso faz parte do universo da comunicação. Então, nós tentamos trazer nesse evento todos os profissionais que transitam por essa disciplina justamente para a gente poder levar esse conhecimento e compartilhar um pouco da nossa experiência. Obrigado pela entrevista. Agora, sim, por isso que eu gosto de ao vivo, Lívia, David, a gente vai falar com o Renato Pereira, que é consultor da Jovem Pan, também está marcando presença aqui no evento. Queria que você falasse da parceria da Jovem Pan junto ao Festup. Bom dia. Bom dia. A Jovem Pan, o grupo Jovem Pan, está cada dia mais presente no mercado publicitário, participando de todas as ações, todos os eventos. E a gente aqui no Festup está muito feliz por poder apoiar um evento que é para o nosso cliente de amanhã, estudante universitário. Então, nós estamos cuidando da formação dos novos públicos, novos anunciantes, novas agências, pessoas que vão estar conosco nos próximos anos, nas próximas décadas. É um prazer muito grande poder participar do Festup aqui da APP. Obrigado pela entrevista. Bom, vocês viram que está movimentado, tem bastante gente, isso porque a gente só está em um dos ambientes, tem vários ambientes aqui afora. Um grande dia de bastante aprendizado, mas, infelizmente, os ingressos já estão esgotados, não tem como comprar. Quem comprou, comprou. Quem não comprou vai ter que esperar a próxima vez. Lívia? E quem está trabalhando já está aí dentro do evento e pode acompanhar, né, Misael Mainete, que é o seu caso. Obrigada, meu amigo. Até já. Até já.